Vê-sá com o chão Tornar com você, no cuorre amore insieme a você, mas com os olhos de velho ainda ele com você. Que sapone c'è, perdonarete, não c'estava primavera insieme a você, do momento em que o sol não era mais com você. Tornar com você, no cuorre amore insieme a você, do momento em que o sol não era mais com você. Tornar com você, no cuorre amore insieme a você, do momento em que o sol não era mais com você. Tornar com você, no cuorre amore insieme a você. Tornar com você, no cuorre amore insieme a você. Tornar com você, no cuorre amore insieme a você. Tornar com você, no cuorre amore insieme a você. Tornar com você, não sei. Tornar com você, no cuorre amore insieme a você. Tornar com você, no cuorre amore insieme a você. Amém. 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 Se non ho, è una canzone dolcissima, questa la puoi dedicare alla tua forse tra un po' buio.